Salve, salve rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal, gente, tô assim baixo porque eu tô perto abaixo e eu tô com preguiça de me levantar Mas, é até estranho abrir aqui sem a Vitória, mas ela tá no quarto trabalhando, vou mostrar lá pra vocês E como vocês podem ver aí no título, o Janet do Cachorro-Quente, a gente vai gravar tudinho pra vocês Gente, o Kuda, ele tá muito revoltado, eu não sei o que tá acontecendo Ele tá fazendo tudo fora do lugar agora, eu acho que ele tá crescendo, ele tá ficando revolvado, eu não sei o que é É, tem tapete aqui, tem tapetinho aqui, e aí agora ele tá ficando lá naquele quarto ali, né, nessa porta E lá também tem tapete, e ele tá fazendo aonde ele quer, e quem vai limpar se você tá no Vitória Oi, Letinha, fazendo o que aí? Trabalhando, né? Como assim? É Trabalhando aí sentada? Exatamente, não é desse jeito que a gente trabalha Não, mentira, você tá mentindo, não, você tá mentindo Gente, é isso, é isso aqui que eu faço, a gente fica sentada, a gente trabalha, deitada, em pé, dormindo Para de mentir, velho É, exatamente, tá passando na tela, inclusive, o resultado de alunos, tá bom? Que tá com a gente, e você também pode Então você tá trabalhando sentada aí? Não, não, eu tô aqui de boa sentada Se liga nessa aluna aqui, ó Ela acabou de fazer, ela fez uma venda ontem, e já tá quase fechando uma outra venda Quatro dias de curso, ouve o que ela falou Ai, manda outro áudio aí, falando que eu vou vender muito mais Se liga no que ela falou Acabou de mandar, e outra pessoa vai querer Vai, sua boca é mágica Você fala e acontece Né, amor? É exatamente isso aí, gente Se vocês ficam dando desculpas, vocês vão continuar no mesmo lugar A aluna com quatro dias de curso já fez sua primeira venda Trabalhar em casa, sentada, deitada, no conforto, assim? Não, muito mais que o salário mínimo, só quero deixar isso bem claro Sério? Muito mais Oi, Vitória, salve Lívia, vim aqui agradecer a vocês pelo treinamento que vocês me indicaram Depois que eu fiz esse curso, minha vida mudou Esse daqui é o meu faturamento, é apenas um mês de curso Graças a vocês e graças ao suporte de vocês Muito obrigada, viu meninas, de gratidão Salário mínimo tá aí, o quê? 1.100? O que eu preciso fazer? Só você, no primeiro link da descrição, falar comigo ou com a senhorita Lívia Não, eu já tô trabalhando, me contratou, não tô sabendo É, já contratei, já contratei Beleza, então E aí, começou o vídeo, já? Já, comecei o vídeo, muito estranho gravar sem você Eu sei disso Eu posso cobrir logo aqui, então vamos logo, porque eu já não tive cachorro quente É, eu já tive cachorro quente, né? E tenho uma surpresa pra você Passo pra você, né? Tenho uma surpresa Ah, não, mas sério? Sério, vem Surpresa Xixi do couro Pra você limpar Tava falando pra eles Quanto o couro, ele tá revoltado É, gente, ele tá Eu tô de massagem na cabeça, tá, inclusive Não repare Tem tapetinho no meio da casa, por toda a casa E ele só tá fazendo fora do lugar Assim, eu entendo ele em uma parte Mas eu não entendo em outra Mô, você tá com a mão meio assim Porque o couro da gente Ele, na irmã da Lívia, ele faz onde ele quer Porque ela é quintal Aqui em casa ele já muda Ele deve tá com a cabeça assim, ó O que que eu faço? Onde eu faço? Mas é perturbador E a senhora vai limpar, porque hoje ele fez uma cagada na casa Porque o que? Ele come cabelo Esse cachorro, ele não é normal Ele come cabelo Vou limpar o xixi Vou fechar ali, né Porque eu trabalho a hora que eu quero Eu encerro a hora que eu quero Porque eu sou minha própria patroa Ela me contratou Se você tá com vontade de ser a própria patroa Sua própria patroa Sai desse negócio aí, ó Primeiro link da descrição Então é isso, família Eu vou lavar essa louça ali Porque esse... Não, sempre quando a gente começa um vídeo Tem louça na pia É incrível Gente, aqui é verdadeira É incrível Brasileira, é isso É isso É louça na pia, pô Beleza Deixa eu pegar o... Gente, eu vou lavar essa louça aqui Porque não tem que lavar, né Um vídeozinho pra feed dela E deixando tudo aqui em cima Porque você não guarda Inclusive, deixa eu falar aqui Deixa eu dar meu merchan aqui, tá Eu coloco um vídeo diário lá no TikTok, né amor E lá no meu Instagram Tá passando aí na tela Vem nada Vem nada Vem nada Quando você fizer as suas coisas Vocês guardam, tá Gente, é o seguinte Em 3, 2, 1 Isso aqui é o atalhinho Quer ver? Moça, dá uma editada foda aqui, tá Pra poder... Eu não vou te dar nada Você vai editar Quer fazer só a gente da pássica? Faz mais mágica Gente, ó 3, 2, 1 A mesma coisa Cara, é muito ridícula, cara Você fez alguma coisa aqui em cima, né? O quê? Achei de formiga? Fez sim, fez sim Família, voltamos E a mágica que fez a mágica? É muito antiprofissional Enfim, voltamos, family Era pra voltar na mágica da Lívia, né? Mas ela não fez a segunda parte Gente, panela na mão Lívia já tá cortando os legumes ali Legumes Eu vou mostrar pra vocês, gente Já vou mostrar uma noite do cachorro quente Porque eu não tô afim de comer comida Eu optei Eu queria fazer suco de maracujá Pra gente comer Ô, bebê Mas a bonita quer refrigerante Não combina Pra mim não combina Então Vai ter refri A gente comprou nas compras Como vocês viram aí Refri E é isso Boa, a bonita já tá aqui, ó No processo Do picamento Sabia que ela falou alguma coisa, cara Qual a sua expectativa pra esse cachorro quente? Fala aí pra mim Qual a expectativa pro cachorro quente? Excelente Boa É você que tá fazendo? A sobremesa não precisa nem falar Não, ali tu vai fazer, filho Tô picando A sobremesa não precisa nem falar Que a gente já tem hoje É A gente não, eu Você se vira E ó, eu não sei se vocês estão sabendo Mas o bonito do Koda Tá dormindo sozinho no quarto Não sei se a gente falou Acho que a gente falou, né? Falei que ele tá ficando no quarto agora É, ele tá ficando no quarto agora Dormindo lá Porque, gente Ele não dá pra dormir com o Koda Dentro do nosso quarto Primeiro que ele acorda Três horas da manhã Acho que a gente tem que acordar também Né? Não tem como Não tem condições Família Voltamos aqui, ó Tomou um banho Eu não tomei banho ainda Pra ela tomar no banheiro Trinta horas Né? Aí a gente vai mostrar O que a gente come realmente No cachorro quente Que é isso Acho que só falou Tô ovo de Kodora Mas eu também Ultimamente não tô comendo muito não Ovo de Kodora Porque ela sente uma dor, né? Uma dor muito íntima É, aí a gente come só milho Queijo ralado Tem azeitona na jadeira Mas eu também não como É, não, não gosto Então a gente só come isso Ah, tem hambúrguer Milho Batata palha É isso Quer ver? Eu vou mostrar Vai mostrar eles montando? Pronto Prontinho aqui Vai A gente tem que cortar esse pão aqui Que é enorme É gigante Comprou um pão errado Família Primeiro de tudo Eu vou molhar esse pão Porque eu vou te falar, gente Pão de joio quente Tem que comprar na padaria Porque eu vou esses mercados aí, velho Ela também ensopou, né? Ah, eu gosto Aí eu gosto Gente, tá parecido hoje É porque você falou Vou dar uma molhada, né? Você já tá dando uma ensopada Entendi Eu vou pegar uma salsicha aqui Meu Deus Ah, ficou certinho Tacou no pão A gente partiu o pão no meio, pessoal É porque do jeito que tava Não dava, não Parece ator Primeiro eu vou colocar Isso aqui Pra entrar ali, gente Pra entrar Pra entrar Não vou botar muito Porque Agora Ai, meu Deus Essa manhãs aqui, gente Ai, meu Deus Nossa queridinha No momento Ai, eu vou tacar Não, ela fala tacar Como se fosse muito É, ali vem Quando ali vem a gente fala Taca Ali vem a taca mesmo, gente É um sopa E Não vou jogar muito também Porque eu não gosto Ai, super Aqui, ó Gente Batatou Voa lá Sobe Gente É basicamente isso Nos dias normais Hoje é normal Mas Normalmente A gente janta, né, amor? A gente faz uma janta juntas Janta Ver alguma coisa Algum filme Alguma coisa que a gente queira ver E Vou dormir Entendeu? É basicamente isso Nossa noite Uau Tchau 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 Então, família, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Já passou três dias. A gente acabou esquecendo de finalizar esse vídeo, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação que eu divido pra vocês. E pra você que quer trabalhar com a gente em casa, usando apenas o celular com acesso à internet, primeiro link da descrição, tá bom? E é isso. Beijo. Tamo junto. E até o próximo vídeo.